Imagina a cena. Eu abandonei minha faculdade, voltei pra casa, fui estudar pro concurso da ESPCEX, passei 13 meses em casa estudando, me dedicando, falei pra minha família, pra minha mãe, que tava me dedicando, que ia passar naquele concurso, né? Minha família com várias dificuldades financeiras, tava realmente tendo esperança que aquilo ali ia ser algo importante pra nós. E aí eu fui lá, passei no concurso, consegui a minha aprovação na prova, né? No exame intelectual, passei também na inspeção de saúde e quando cheguei no teste físico, sabe o que aconteceu? Pois é, eu fui reprovado na barra no meu concurso público. Você sabia disso aí? Pois é, hoje eu vou contar pra você o que é que aconteceu e também vou te dar algumas dicas pra que isso não aconteça no seu concurso público, seja ele um concurso militar ou um concurso policial. Então fica com a gente que é mais um vídeo bizurado pra você. Pois é, meu amigo, eu não sei se você sabia. Aliás, fala pra mim aqui, ó, se você sabia. Se você leu o meu livro, né, o Onde Tudo Começou, você já sabia disso. Eu fui reprovado na primeira tentativa da barra do concurso da SpaceX que eu realizei. Isso mesmo. Eu não sei se você sabe, mas um concurso militar, como o concurso da SpaceX, ele tem mais de uma etapa. Primeiro você tem o exame intelectual, que são as provas, né? Então, no caso do concurso da SpaceX, são duas provas. Uma prova no sábado e uma prova no domingo. E aí, depois dessa prova, você tem a inspeção de saúde, que é o momento que você apresenta vários exames lá pra uma junta de inspeção. E o terceiro momento é exatamente o teste físico, o exame de aptidão físico. E nesse caso, no concurso da SpaceX, o que é cobrado, né? Você tem prova de corrida, prova de flexão, né, flexão no chão mesmo, prova de abdominal e prova de barra. São esses exercícios que são cobrados. Na maioria dos concursos militares, é assim também. Alguns concursos, principalmente concursos policiais, tem outros exercícios também, mas, de modo geral, esses que são os mais cobrados. E aí, o que é que acontece, né? Eu tava lá estudando pro concurso da SpaceX, passei 13 meses estudando e eu meio que pensei, ah, eu sempre fui atleta, né, eu pratico atividade física desde os 12 anos de idade, né, fazia basquete, já corria bem e tudo mais. Eu pensei o seguinte, cara, eu não preciso me preocupar muito com o teste físico, né? Eu vou ficar aqui estudando, vou focar nos estudos e aí, umas 3, 4 vezes por semana, eu saio, dou uma corridinha. Basicamente, foi isso que eu fiz durante esses 13 meses que eu tava estudando. E aí, o que é que aconteceu? Eu fui lá, fiz a prova, passei na prova. Vi meu nome na lista de aprovados, fiquei feliz pra caramba. Aí, eu pensei o seguinte, peraí, deixa eu fazer um teste aqui pra ver como que eu tô nos índices que vão ser cobrados lá no exame de aptidão física. Aí, eu fui na academia, né, fiz lá as flexões, fiz lá o abdominal, tava tudo tranquilo, corrida também eu tava tranquilo. Só que aí, o que é que aconteceu? Faltavam cerca de 2, 2, menos de 3 meses para o meu teste físico. Eu subi na barra e fui ver quantas barras eu conseguia fazer. Sabe quantas barras eu fiz? Uma? Duas? Nenhuma. Eu não fiz nenhuma barra. E olha só, pra passar no teste, eu só precisava fazer 3 barras. Aí, eu entrei meio que no desespero, né? Não muito, porque ainda tinha muito tempo pra treinar. Mas, eu comecei ali a treinar, procurei pessoas pra me ajudar naquilo ali. Só que, com o passar do tempo, eu não conseguia melhorar. Pra conseguir fazer a minha primeira barra, foi muito difícil, muito difícil mesmo, né? Eu não tinha noção de onde que eu colocava força. E outra coisa, eu sou um cara muito alto e muito pesado, né? Na época, eu devia pesar uns 90 e poucos quilos. E eu não tinha uma musculatura tão desenvolvida. De modo que eu tive muita dificuldade pra conseguir minha primeira barra, minha segunda barra. Quando chegou na semana do teste físico, eu fazia, mal e porcamente, 3 barras. E aí, né? Eu fui lá fazer o teste físico. Fiz a corrida, foi bem tranquilo. Foi um dos primeiros a chegar. Fiz a flexão também, bem tranquilo. Na hora da barra, meu amigo, que eu fui lá, subi na barra. Fiz a primeira, fiz a segunda. Na hora que eu fui fazer a terceira, tentei subir, tentei subir, tentei subir. E não deu certo. Eu não consegui. Não consegui fazer a terceira barra, né? Desci da barra, ainda tentei fazer mais, mas não consegui. O instrutor que tava lá, né? Fazendo. Porque na minha época, quando eu fiz o concurso da SPSEX, o teste físico, ele era realizado no mesmo local onde você fez a prova, tá? Então, no meu caso, eu fiz no Recife. Hoje não é mais assim. Hoje é já tudo lá na SPSEX. Mas aí, quando eu desci da barra, o instrutor foi lá e falou, pô, calma, calma, você vai ter aí... Fica ali, daqui a meia hora, você vai ter uma segunda tentativa. E eu comecei a observar todo mundo, praticamente todo mundo, passando, né? Eu tinha, inclusive, tido a segunda melhor nota da cidade lá, de Recife, do estado de Pernambuco. E, cara, eu vi todo mundo passando na barra, né? Todo mundo que tava ali passando na barra. E só eu e mais dois guerreirinhos assim, ficando pro lado. Eu, um cara que, pô, desde os 12 anos tinha sido atleta. E os dois caras que estavam do meu lado, eram caras que estavam acima do peso. Então, assim, eu tava do lado de dois caras que estavam obesos, né? Que estavam acima do peso, que não iriam conseguir passar de forma alguma. Então, perceba, né? Como que ficou minha cabeça. Imagina como que eu fiquei me sentindo. Por isso que a gente fala pra você. Você que quer se preparar pra concurso militar, você não deve se preparar somente pro exame intelectual. Por isso que no Elite 1000, a gente não se preocupa somente em te preparar pro exame intelectual. Você tem que se preparar pra prova, mas também pro teste físico. E também tem que preparar a sua cabeça. Pra que você encare a formação militar. Que não é uma formação convencional, tá bom? Então, eu fiquei naquela hora, cara, desesperado. Eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou voltar pra casa e vou explicar pra minha mãe que eu não consegui fazer três barras. Para pra pensar, como é que eu fiquei, né? Minha família torcendo por fim. Eu já tinha falado pros meus amigos, pros meus colegas, pra um monte de gente que eu tinha sido aprovado no concurso da SpaceX. E aí, como que eu fiquei? Eu fiquei na merda mesmo. Fiquei muito ruim. Fiquei ali, porra, estressado. E aí, a ansiedade, o nervosismo, deu aquela energia que eu tava precisando. Foi o melhor pré-treino que eu podia ter tomado ali naquele momento. Quando chegou a minha segunda tentativa, né? Eu fui lá, eu subi na barra. Cara, não sei de que jeito, né? Deus deu força pra mim. E aí, eu subi uma, duas, a terceira barra, subi, me tremendo todo. Pô, mas deu certo. Deu certo, deu certo. E, inclusive, eu, graças a Deus, contei com a boa vontade do instrutor que tava ali analisando. Tá? Porque eu fiz uma terceira barra muito ruim, muito ruim mesmo. Eu admito isso pra você. E, assim, eu não tenho problema nenhum de te falar isso, porque eu acredito que se aquele cara, ele quisesse me reprovar, ele teria me reprovado. E aí, se ele tivesse me reprovado, cara, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje, né? Eu não sei nem se eu teria continuado estudando pro próximo ano. Então, perceba a importância de você estudar e se preparar pra um teste físico. Pra que você não passe por uma coisa como essa que eu passei. Quanto jovens, né? Eu conheço vários jovens que perdem a oportunidade da vida deles por conta disso. Então, simples três barras. Talvez você tenha facilidade em barra, talvez não. Fala pra mim nos comentários qual a dificuldade que você tem, se você tem alguma dificuldade. Mas o fato é que tudo isso eu não precisava ter passado. Eu simplesmente podia ter começado a treinar pra barra com bastante antecedência. E aí, eu ia chegar lá e eu consegui fazer três, quatro barras. Tanto prova que, quando eu entrei na SpaceX... Aliás, antes de entrar na SpaceX, né? Depois do teste e tudo mais, e até o instrutor falou pra mim, cara, começa a treinar uma barra, tá? Porque quando você chegar lá na SpaceX, a cobrança vai ser maior. E aí, nesse intervalo, até eu me apresentar na SpaceX, eu comecei a treinar mais, 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 mais. E quando eu cheguei na SpaceX, eu já tava conseguindo fazer cinco barras. Olha só. Então, eu precisava era treinar mesmo. E detalhe, eu treinei muita barra mesmo na SpaceX, na AMAN, tudo mais. Quando eu cheguei no quarto ano da AMAN, a gente tem uma prova, né? Um TAF lá na AMAN, que anota 10. Você precisa fazer 18 barras. E eu consegui tirar 10 nessa prova. Eu fiz 18 barras quando eu era acadêmico do quarto ano da AMAN. Olha a diferença, né? Olha só a evolução que eu tive desde a SpaceX até lá na AMAN. Mas por quê? Porque eu realmente levei a sério. Porque eu treinei, porque eu coloquei energia naquilo. Muitas vezes a gente fica só treinando aquilo que a gente gosta. Foi o que eu fiz. Eu, como eu sempre gostei muito de correr, eu tava lá estudando, eu só corria. Duas, três vezes por semana eu saía pra correr, porque era algo que me dava prazer, algo que eu gostava. Então eu fugi daquilo que eu não gostava de fazer. Então você não pode, não deve fazer isso, né? Treine aquilo que você é bom, aquilo que você gosta e também aquilo que você não gosta. E isso serve também, logicamente, pros estudos. Não adianta ficar estudando somente aquilo que você gosta, aquilo que você tem prazer, aquilo que você já tem uma base, aquilo que você tem facilidade. Não fuja daquilo que você tem dificuldade. Porque é exatamente isso que vai fazer você fracassar se você não der atenção a isso. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido construtivo pra você. Não esquece de se inscrever no canal, destruir aqui também o like pra ajudar essa mensagem, ajudar o nosso canal a levar essa mensagem pra mais pessoas, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, Fera Missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto